Boa noite, gente. Vocês viram a minha luta procurando uma cômoda e aí no final o guarda-roupa o mesmo preço da cômoda, não era nós? Olha que coisa linda, que coisa linda. Vamos ver a irmã Selene. A irmã Selene tá toda assanhada, chegando do trabalho agora. Olha o lookzinho da irmã Selene, uma sainha vermelha, uma brusa. Gente, se eu contar pra vocês o que foi que eu fiz, a moz, a moz, conta pra eles o que foi que eu fiz. Gente, a brusa, ó. Contrário. Vamos ver? Aí procurei, procurei. E no final o meu esposo disse, a minha filha, não foi a moz? O Azelzinho também, mamãe compra o guarda-roupa. Então tá certo, tá aqui, gente. Nós fomos muito bem recebidos, não foi a moz? Pela loja Mundau, né? E... Mundau. Muito bem recebido. E olha como é aqui, madeirinha, né? Linda, né, Bede? O que você achou, filha? Muito bonita e grande, né? Você gostou mesmo? Gostei. Só vou usar por seis meses, mas eu gostei. Meu Deus, a minha filha. Gente, ela só vai usar seis meses. Olha aí, ainda tem o rosto aí, né, Bede? Ai, que pena. A bicha queria usar mais. Só se tu levar nas costas, né? Dá, não. É muito longe. O avião não suporta, não. Ó, gente. Amei. Quem escolheu foi a nós, viu? Não, é bonito, né? Um branco, branco, não. Não, é o fumê. Não, mas ela falou o nome. É. Comer, comer. Não. Comer. Não sei. Gente, ó. Grande mesmo. Gostoso, hein, El? E esse aqui, ó, vai ser um guarda-roupa de visita, né? Que a Joia Cabeça vai usar seis meses. Amor, eu só não gostei da gaveta. Por quê? Não tem o... Mas é pra puxar. O abridor. Mas aí abre aqui embaixo. Ele é feito pra puxar. Mas é chato, né? Pra nós... Não, embaixo é por cima. Ah. É tudo é por cima. Mas fica aberto, ó. Fica... Não, fica não. Mas fica não, amor. Não, mas tudo bem. Não posso reclamar, não. É fechado. Mas eu sofri muito pra encontrar uma cômoda. Porque olha a situação, gente, da cômoda que tem aqui, ó. Do meu filho. Ó, tá velhinha, né? Aí ele coloca só cinto aqui, as coisinhas dele, né, Zé? Ó. Aqui só negócio de fio, de... Como é a mãe? Natal, né? Natal. Aqui a chavezinha do Amós. E aqui é um documentozinho, ó, gente, ó, de hospital. Ele deixou aí, ó. Né? Aí prestei de uma cômoda nova. Aí isso aqui eu lavei, né? Tá lavadozinho, ó. Tá velhinha. Ele deixou aqui, ó. Tô feliz. E agora eu queria só apresentar a vocês. Valeu a pena. Foi muita luta pra achar. E eu só quero agradecer a Deus. Obrigada, Deus. Ficou lindo, ó, gente. Combinou com o quarto, viu, ó. Com o teto. E a cama é branca com... Né, Mãe? É branca. Então combinou demais. Vai ficar lindo. Quando eu terminar de arrumar o quarto, né? Montar a cama. Não é coisa madeira, nem a cor com branca. Olha, a madeira é da mesma cor. Com branca. E com branca. Pronto. As testeiras. Gente. É branca. E as latores. Consegui. Só louvar a Deus. Obrigada, Deus. E a mostrando a vocês. Valeu a pena esperar. Tem aquele, né, Móis? Como é que canta? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Como é? Canta aí, Móis. A Zé, ó, deixa eu sair e cantar. Canta. Valeu a pena esperar. E no Senhor confiar. Ô, Glória. Pronto. Uma boa noite pra vocês.